Menina encantadora Boneca em forma de gente Cabelos negros e cumpridos Olhos grandes e atraente O amor que está nascendo É semente da paixão Que o seu negro olhar Plantou no meu coração Se eu pudesse, menina linda Brincava de amor com você, meu bem Eu e você, você e eu e mais ninguém Se eu pudesse, menina linda Brincava de amor com você, meu bem Eu e você, você e eu e mais ninguém Menina encantadora Boneca em forma de gente Cabelos negros e cumpridos Olhos grandes e atraente O amor que está nascendo É semente da paixão Que o seu negro olhar Plantou no meu coração Se eu pudesse, menina linda Brincava de amor com você, meu bem Eu e você, você e eu e mais ninguém Se eu pudesse, menina linda Brincava de amor com você, meu bem Eu e você, você e eu e mais ninguém Brincava de amor com você, meu bem